Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e este não é um vídeo de aquisições com breves resenhas, como eu costumo fazer todos os domingos. Por conta da Comic Con Experience de 2022, que vai se iniciar na quarta-feira e vai até domingo, e eu estarei lá, resolvi pegar aquelas publicações nacionais que estavam na minha pilha de leitura, poder ler essas HQs e resenhar elas pra vocês. Até porque muitos desses artistas, acho que todos na verdade, eles estarão lá no evento, no Artista Valley. Então caso vocês se interessem por essas publicações, procure cada um desses artistas. Aqui, inclusive ao fundo, eu tenho a T-Rex, que é uma tirinha que agora sai pela editora BEC, também concorreu a diversos prêmios, que é muito, muito bacana, do Marcel e da Marcele Ibaldo. Eles detoram com essa tirinha. Bom galera, eu vou iniciar aqui por uma tirinha também, uma série que me surpreendeu demais. Mas adorei a publicação do Caetano Cury, Théo e o Minimundo. E temos também aqui a publicação Jorge, que tinha sido pensada inicialmente pra integrar a série Théo e o Minimundo, mas por conta do sucesso do personagem, ele virou uma série à parte. Vamos iniciar aqui galera, por esta publicação, que traz Théo e o Minimundo, o livro, que vai compilar as primeiras histórias do Théo. É uma publicação no formato quadrado, conta aqui com capa cartonada, orelhonas, né? Tem um belo acabamento gráfico, a edição tá muito bonita. O papel me parece ser o pó lembond colorido. Aproximadamente aí 100 páginas. Galera, nós temos um garotinho chamado Théo, que observa o Minimundo através ali de um microscópio. Tem também uma outra personagem que faz parte das tiras do Théo, que é Eulália. Uma borboleta, que inclusive tem aqui o coração de copas nas suas asas. Ela serve ali como uma espécie de questionador do próprio Théo, que faz alguns desabafos, tem perguntas, como todas as crianças. Eu posso abrir aqui galera, em qualquer página, que a gente vai ter uma tirinha divertida, uma tirinha legal. Olha só, por exemplo, vou pegar aqui, nós temos cansada de sofrer, então levantou a cabeça, endureceu o coração e com um só golpe matou o amor. Agiu em legítima defesa. Essas tirinhas do Théo, elas são muito legais, porque elas trazem desde elementos filosóficos, questões mais intimistas, questões sociais, uma análise da vida como um todo. O Caetano Curio chegou até a cursar filosofia, ele também fez especializações na parte artística. Tem várias tirinhas que são em aquarela, um traço lindo, bonito. Inicialmente você tem uma pegada mais minimalista. Olha a outra aqui, nós temos aqui uma pessoa moradora de rua, e aí chega o Superman com o microfone para entrevistar ela. E aí vai falar, você não tem casa, não tem nada, não tem família. E aí o cara dá ok para a reportagem e o Superman sai voando e a pessoa continua naquela mesma situação. E aqui tem um comentário sobre essa tirinha, que era justamente a frustração do autor quando ele trabalhou como repórter. E ele se sentia impotente, porque ele fazia ali o seu trabalho e ficava naquilo, só fazia a reportagem. Mas efetivamente mudar algo acabava não acontecendo. Você tem aqui outras tirinhas, são sensacionais, como eu falei, podem abrir em qualquer página. Olha só, como vai ficar seu coração quando eu partir? A borboleta tem um tempo de vida curto, partido, é claro. Então ele faz ali uma correlação entre palavras, que é muito legal. Olha essa aqui, que tirinha sensacional. Sonhei que um cartunista tinha matado todos os terroristas de Rir. Que foi por conta daquele caso lá do Charlie Hebdo, em Paris, onde o prédio lá sofreu um atentado. Vários chargistas acabaram tendo a vida tomada. Então você tem aqui um trabalho realmente sensacional. E olha como ele muda o estilo dele. Aqui para uma pintura em aquarela. É um trabalho realmente lindíssimo que ele faz. E são tiras que, como eu disse, você pode abrir assim, aleatório, que ela vai ser muito, muito legal. Então é um trabalho realmente sensacional. Já virei fã dessa série do Theo e do Minimundo. Aí nós chegamos na segunda edição, que segue o mesmo padrão gráfico da primeira, tá? Só que ela tem mais páginas, por volta de 115 páginas. Esse daqui, ele foi produzido durante a pandemia. Então vai mostrando as dúvidas, as incertezas do próprio autor com relação ao que vinha acontecendo, né? De início você percebe que o Caetano Cúrio não estava botando muita fé nessa questão de meu Deus, todo mundo desesperado, vamos ficar em casa, aquela coisa exagerada, catar papel higiênico aos montes do mercado e tudo mais. Só que conforme as notícias foram revelando, né? A gravidade dessa pandemia, com o número de mortos subindo cada vez mais, você percebe que ele vai se moldando a essa realidade. O que é totalmente natural. E mais uma vez, olha, um trabalho lindíssimo também de aquarela. Em outros momentos ele parte por um estilo mais minimalista. Olha só. Realmente, galera, um trabalho sensacional do Theo e o Minimundo. Eu ainda acho melhor a primeira publicação, mas gostei também bastante dessa. Olha só. Que traz algumas coisas muito interessantes relacionadas à pandemia. O cara, pessoa protegida dentro de casa e tal, enquanto o mundo à sua volta está sendo simplesmente consumido pelas mortes causadas pela pandemia. Aqui também tem, só para vocês terem uma ideia, uma família que acha que está fazendo tudo correto e tal. O verde é o que está contaminado. Deixa eu dar um zoom certinho. E aí acaba, infelizmente, passando para outros membros da família. É muito, muito legal também essa segunda edição. E aí nós chegamos no Jorge. Quem não conhece alguém como o Jorge? Que é o típico tiozão, né? Você tem algum parente mais velho, um vizinho mais velho, que se acha mais molecão e faz aquelas coisas da idade ali, de pessoas mais idosas. Essa edição aqui, ela também tem o formato quadrado, mas menor do que Theo e o Minimundo, em dimensão. E também tem menos páginas, por volta de 50 páginas. Um ótimo acabamento gráfico também, tem as orelhinhas aqui. Olha só, as orelhinhas do próprio Jorge, bem criativo, né? Você percebe até pela roupa dele aqui na capa, ó. Ele já levanta a bermuda para o centro peito, né? Calça centro peito, bermuda centro peito, como a gente costuma dizer. E até é interessante que quando ele está colocando essa roupa mais jovial, a esposa dele, deixa eu ver se eu vou achar aqui, questiona ele. Essa tirinha aqui é muito massa. Ela falando, ó, tipo, ensinando ele a colocar uma roupa mais tranquila, assim, para uma pessoa de idade. A barriga aparecendo, o barrigão, né? Não. O shorts levantado em cima, também não. Aí ele baixou o shorts, agora sim. Só que a hora que ele vira, está com a bunda de fora. Muito, muito bom. Aqui tem, também você pode pegar tirinhas aleatórias aqui, que todas são muito legais, né? Aqui ele passeando, comendo uma banana, jogou a banana no lixo, que calor. E aí, para passar o calor, ele só levanta a camisa e aquele barrigão. Ah, galera, é muito legal aqui, ó. Tentando arrumar os quadros, né? Um quadro está torto. Deixa desse jeito mesmo, vai lá. Fica todos tortos, já que não está conseguindo. Ó, estou passando tempo demais deitado. Preciso praticar um esporte. Chega lá. Deitado na piscina, também. Então, aqui, ó. Essa coisa de vô, também, do Jorge, que é muito bacana, ó. Vô, estou com fome. Pera aí, sua mãe deixou o lanche. Sopinha de brócolis e suco de mamão. Até parece que a criança vai comer isso, ainda mais com o avô, né? Aí, a criança, olha. Aí, o que ela já está comendo? Um pastel, né? Gordura com uma Coca-Cola. Então, são tirinhas muito divertidas desse cara muito simpático, que é essa criação aí do Caetano Cury, que é o Jorge. É muito, muito legal mesmo, galera. O material que eu indico para vocês. Essas três publicações, elas foram financiadas via Catarse. Então, se vocês encontrarem a mesa do Caetano Cury lá, pode comprar esses materiais aí, porque vale a pena. O próximo material é Orixás do Orum Awaiê, publicação da editora Peirópolis, material do Alex Mir, Caio Majado e Omar Vignoli. Eu acho que todos os três estarão lá na Comic Con Experience. O Alex Mir tenho certeza que estará. Eu já resenhei outros álbuns da série Orixás aqui no canal Central HQs, só que essa daqui é o primeiro álbum de todos. A editora Peirópolis me enviou a publicação. E, galera, eu achei muito interessante, porque vai trazer uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado. A questão das lendas, mitos e da própria religiosidade da cultura africana, ela não é tão conhecida dentro do Brasil, com exceção de alguns pontos, né? Principalmente lá na Bahia, em alguns locais do Rio de Janeiro, onde a cultura africana é mais forte. Só que, de qualquer forma, nós temos um país miscigenado, né? Onde as mais diversas etnias e povos acabaram se relacionando, né? Então, a influência da cultura africana dentro do Brasil, ela é realmente muito forte. E aqui nós vamos ter uma história que vai trazer a criação do universo, do planeta Terra, dos seres humanos, justamente na perspectiva da cultura africana. Nos seus deuses, nos seus mitos, nas suas lendas. E eu achei realmente um trabalho muito bem feito, apesar de algumas licenças poéticas que o próprio Alex Mir comenta dentro da publicação que ele acabou fazendo. Até porque existem várias interpretações com relação à origem do universo, a relação entre os deuses ali, da cultura africana. Assim como é o caso da própria Bíblia, né? Que, dentro daqueles evangelhos que foram selecionados para compor a Bíblia cristã, você tem alguns trechos que se contradizem com outros, né? Aí é preciso você fazer uma interpretação toda conjunta para saber o que realmente está sendo dito, enfim. E aqui o trabalho de arte é também sensacional. Então nós temos, ó, no início existia o nada e do nada vivia Olorun, o Deus Supremo. Então aqui, através do Olorun, do seu suor, nasce o primeiro Deus, que era o Orixá. Depois veio o Oxalá. Olha só. E aí ele vai dando o sopro de vida para outros deuses. E aqui você tem uma certa rivalidade entre o Orixá e o Oxalá. Eles são incumbidos de trazer vida ao planeta. A arte é sensacional, belíssima. Em alguns momentos lembra até mesmo o Ed McGuinness, o artista que trabalhou para a Marvel, para a DC Comics. Um pouco o estilo lembra. Então você tem aqui a história da criação do universo, da Terra e dos seres humanos dentro dessa perspectiva da cultura africana. Olha só. Inclusive com a certa injustiça e falha dos deuses, como a gente já viu, por exemplo, na cultura grega e até mesmo na cultura nórdica. Trabalho realmente de alto nível, galera. É uma publicação que tem aproximadamente 90 páginas, material com capa cartonada, orelhinhas. Fica a dica para vocês não só desse álbum Orixás, mas também dos outros que foram lançados por essa galera aí, que é encabeçada pelo Alex Mir, que faz o roteiro da série Orixás. O próximo material é Teocrasilha, do Denis Mello, publicação que saiu originalmente de forma independente e depois entrou para o catálogo da Editora Guará. Eu tenho em mãos aqui o volume 1, o volume 2 e o volume 3 estará à venda lá na Comic Con Experience de 2022. Então se vocês verem lá o Denis Mello, pode adquirir esses dois primeiros volumes e o terceiro para concluir a trilogia de Teocrasilha, porque é realmente um material de altíssimo nível. Eu já tinha lido o material independente de Teocrasilha, do Denis Mello. Eu adorei a publicação, tem resenha aqui no canal. Agora eu reli essa primeira edição, que saiu nesse formato agora pela Editora Guará. Foi republicado com esta bela arte de capa, inclusive. E nós temos aqui, galera, uma produção que se deu antes do governo Bolsonaro, para não acusarem o Denis Mello de surfar na onda do que vinha acontecendo. Na verdade, ele foi até um pouco profético aqui, inclusive com um certo bordão utilizado pelo governo do Jair Bolsonaro. E aqui a ideia é de um futuro distópico, onde o Estado se confunde com a própria religião. Seria um Estado teocrático, por isso que vem de Teocrasilha, uma mistura de Teocracia com Brasília. Os governantes, eles tomam as decisões não com base num Estado laico, num Estado que pensa nos cidadãos como um todo, mas sim de acordo com as suas convicções e dogmas religiosos. Aqui não é dito abertamente qual seria a religião que tomou o poder no Brasil, mas claramente é voltado mais para o público evangélico, e não de uma forma ofensiva. A gente sabe que nem todo evangélico é um fanático religioso. E não só os evangélicos, mas também existem católicos, muçulmanos e outras religiões aí, onde você tem pessoas totalmente alienadas e fanatizadas. De qualquer forma, ele vai apresentar aqui um Estado totalitário, onde as pessoas são privadas da sua liberdade. A própria moral dessas pessoas é colocada em xeque a todo momento. Censura correndo solta. E existem, obviamente, os grupos que vão sopor a esse Estado teocrático. As mulheres, só por saírem com uma saia curta, já são chamadas de vagabundas, que estão procurando algo, se eventualmente sofrerem algum assédio, ou é por culpa delas. Então você tem algo que a gente, infelizmente, vê em um público mais fanatizado, que, eventualmente, coloca suas convicções morais e religiosas como se fosse o padrão que deveria ser seguido, como se fosse uma verdade absoluta. E existe ali um grupo que eu já mencionei de oposição, que, basicamente, é comandada pelo Yuri. Ele usa um tapa-olho por algo que aconteceu durante um dos protestos, e forma-se uma guerrilha, justamente para bater de frente com essa ideia de um Estado ditatorial que quer impor a sua vontade através de decisões e dogmas religiosos. Então nós temos aqui, galera, um trabalho muito legal, que traz realmente uma sensação de impotência para esses personagens que sofrem o pão que o diabo amassou, realmente o Denis Mello faz um trabalho incrível. Tanto em roteiro como em arte, ao final de cada capítulo ele coloca como se fosse um jornal noticiando. Sabe o que o Frank Miller fazia em Cavaleiro das Trevas? Só que, em vez de um jornal televisivo, aqui ele coloca como se fosse um jornal de papel mesmo. Inclusive a edição, ela abre já contextualizando as jornadas de junho. Como reconhecer um P2. E aí vai avançando. Deus acima de tudo e todos. Essa frase, galera, veio antes do bordão do slogan do Bolsonaro. E aqui você vai ver alguns traumas que o Yuri teve. Ele tem um certo passado que o corrói, que faz com que ele se questione, tenha pesadelos. E aí eles tentam, obviamente, angariar mais pessoas para o seu grupo, para lutar contra essa teocracia, teocracia abrasiliana. Galera, é um trabalho realmente sensacional. Tem sequestro. Eu, inclusive, assisti um filme ontem, que foi em 1985, um filme argentino, que vai mostrar o julgamento de comandantes das Forças Armadas Argentinas durante o período da ditadura militar, que durou apenas sete anos na Argentina, que foi de um absurdo desumano, de crueldade, um genocídio realmente, que acabou afetando a vida de diversas famílias lá na Argentina. Aqui no Brasil nós tivemos uma ditadura mais longa, mas que, em termos de mortes, torturas e sequestros, não chega nem perto aos apenas sete anos que aconteceram lá na Argentina. E o negócio lá foi... Galera, não tem como você não se sensibilizar com essa ideia de imposição, de uma forma de pensamento. Então você tem aqui algumas traições, conspirações, e também planejamentos do Yuri junto das pessoas que tentam levar uma vida um pouco mais livre diante desse cenário. O segundo volume vai seguir, na mesma vibe, dando uma continuação. Obviamente tem aqui uma certa passada de pano para o lado da esquerda, e a gente sabe que também existe a ditadura de extrema esquerda no mundo. A gente pode ver Cuba, Coreia do Norte, a China, entre outros países que também não respeitam a individualidade, o livre pensamento. Mas aqui o foco não é esse, e tem que ser criticado qualquer tipo de extremismo e de governo que venha querer impor a sua vontade através de uma religiosidade que não pertence a todos. Olha, aqui você está vendo as cenas de tortura, o medo que as pessoas tinham, né? Encontrava uma viatura. Você tem pessoas que estavam meio que infiltradas no governo também. Eu só achei que o Denis Mello perdeu um pouquinho a mão quando ele coloca lá o Capitão Melenda com um design assim que fica muito descarado a quem ele quer referenciar. Eu achei que não precisava. Deixa ali nas entrelinhas e tal, que eu acho que funciona melhor. E depois, ao final das duas edições, tem alguns contos que seriam tipo spin-offs do que acontece em Teocrasilha. E tem coisas pesadíssimas aqui, galera. Inclusive, relacionado à escravidão, da forma que as pessoas de cor são tratadas diante dessa perspectiva de um governo teocrático. É um trabalho realmente muito foda. E aqui você tem aquela galeria de fotos, né? Que foram contratadas pelo governo mostrando, né? A realidade desse governo. Então, galera, é um trabalho realmente muito, muito bom do Denis Mello. Eu adorei a abordagem que ele faz nessa publicação. Lembrando que o início, né? Se deu antes, então, do governo Bolsonaro. Depois, obviamente, ele viu algumas coisas e aí serviu até como uma inspiração para ele continuar com o trabalho de Teocrasilha. Então, se vocês encontrarem o Denis Mello, procurem ele na mesa lá, porque é um material de qualidade. E, meus amigos, não é questão de você ser a favor ou contra tal governo ou aquele. O lance é que ditadura, meus amigos. Não é bom em nenhum lugar do mundo. Não interessa se é de esquerda ou se é de direita. Fica a dica para vocês, tá? Para finalizar, Dente de Leite, uma publicação do selo original Pipoca e Nanquim, vencedor do primeiro Prêmio Geek, que foi uma parceria da Amazon Omelete e Pipoca e Nanquim. Material de Patrick Martins, que faz os roteiros, e Igor Frederico, que faz a arte da publicação. Eu, particularmente, não conhecia nenhum dos dois artistas. E aqui, eles vão entregar uma obra bem interessante e que foge um pouco do convencional. É um material em capa dura. Está bem bonita a edição do Pipoca e Nanquim. O papel, se eu não me engano, é o pólen bold. Ele é preto e branco na sua maior parte, mas tem algumas páginas coloridas. Aproximadamente, um pouco mais de 180 páginas. Eu vou deixar o link na descrição de todos esses materiais que eu comentei, tá bom? Bom, nós temos aqui uma história que vai retratar a história de uma mãe, de uma mulher solitária, de uma mulher mais velha, ela não é nomeada dentro da história, mas, ao final, ali no pós-fácil, o autor fala que ela se chama Neiva. E ele bebeu das mais diversas fontes e artistas para produzir essa obra, inclusive, na parte de desenhos, né? Nas tomadas ali, onde o Igor Frederico, ele vai fazer uma composição de páginas bem interessante. A própria estrutura de Dente de Leite, ela é diferente ali do convencional. Tem alguns interlúdios ali onde você poderia ler, talvez, em outra parte da história, você jogar lá mais pra frente ou mais pra trás. Aí vai na interpretação de cada um. Bom, mas nessa história, os artistas vão explorar a vida de uma mulher solitária, que, na verdade, ela seguiu de forma automática, né? O que a sociedade esperava dela. Eu sinto, lendo essa publicação, que ela se passa algumas décadas atrás, ou talvez em uma cidade mais interiorana do nosso Brasilzão, que é imensa, onde as mulheres, elas não tinham muitas perspectivas, elas não tinham muita liberdade e opções de escolha. Ela precisava ser mãe. Por quê? Porque a sociedade cobrava dela isso. Será que a Neiva, a mulher retratada aqui, ela realmente sonhava com isso? Ela não gostaria de viajar, de, eventualmente, trabalhar? Aqui é mostrada ela como uma dona de casa, muitas vezes solitária, em conflito com o marido mais agressivo, que tinha a mulher como alguém submissa, que tinha que fazer somente os afazeres domésticos. Ela tem a responsabilidade da casa, dos filhos, né? Cuidar de cada um deles. algumas perdas que acabam afetando essa personagem. Então, eles conseguem realmente fazer um trabalho muito forte, intimista, nessa questão de uma pessoa que se encontra presa dentro do seu próprio mundo, onde ela não tem exatamente muitas opções, não tem para onde fugir, para onde correr. E o trabalho artístico do Igor Frederico, ele é muito, muito bom. Tem aqui algo bem interessante, ele começa com a velha, uma criança maior, e a cada capítulo, deixa eu até mostrar, essa criança vai diminuindo de tamanho. Em a carne, e aí você vai lá para o próximo, a um, o feto vai diminuindo. E é interessante como ele trabalha, o Igor, aqui com a composição das páginas. Então, você percebe aqui, a utilização, principalmente nas páginas, nos quadros mais acima, bastante preto, né? Ele coloca aqui, mostrando um ambiente mais fechado. Mas, ao mesmo tempo, ao final, o espaço vazio. Então, ao mesmo tempo que ela se encontra em um lugar mais claustrofóbico, claustrofóbico, ela também está dentro de um vazio. e isso acontece em diversas páginas. Aqui tem algumas páginas coloridas, tá? Vou mostrar aqui mais para vocês. Onde o Igor segue esse padrão, ó. Aqui, ó, mais escuro, e aí uma página mais vazia. Aqui, novamente, né, ó, todo preto, e depois o branco, né, representando o vazio. E aí a história, ela vai seguindo com alguns interlúdios aqui que fazem parte da vida desta mulher, seja através dos filhos ou de alguns fatos que acabaram ocorrendo. Então, galera, nós temos aqui um trabalho que, apesar de trazer essa história base, que é muito clara e direta para o leitor, ela também traz alguns elementos mais interpretativos dentro da história. Eu realmente gostei do Dente de Leite, achei que... Eles foram bem corajosos para fazer essa história de uma forma não convencional do que a gente está acostumado. E eu gosto desse tipo de trabalho mais arriscado. Então, galera, realmente, eu achei um trabalho nacional de qualidade aqui, Dente de Leite, da editora Pipoca e Nanquim. Aí você tem prefácio, tem pós-fácil, um trabalho realmente bem interessante. Por sorte, atualmente, no nosso Brasil, pelo menos, as mulheres já estão mais emancipadas, já têm direitos iguais, previstos em lei e tudo mais. Não que alguma coisa ou outra não precise melhorar, mas de forma geral, se comparado à situação aqui da Neiva, realmente, há uma grande diferença. Bom, então, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar tudo linkado aqui, esses materiais que eu conversei com vocês. Eventualmente, se alguma dessas publicações chamou a sua atenção, procure os artistas lá na Comic Con Experience de 2022. Beleza? Então, é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e nos vemos lá. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto